Tudo bem, gente? Meu nome é Frederico, eu sou publicitário e fisiculturista. E eu atuo na área de fitness, na área publicitária de fitness, por conta da minha expertise e por amar muito e gostar muito do que eu faço. Eu tenho alguns clientes, entre eles a Pamp Suplementos, o Orgin, Jorlan Vieira, Like a Pro, que é no canal do YouTube. Em todos esses clientes, a gente conseguiu um resultado fantástico. Por quê? Porque a gente trouxe um tráfico, muita gente, para visualizar o nosso negócio e estabelecer uma carreira de sucesso, tanto em nível de views, de likes, que o principal, de faturamento. Eu estou aqui para te fazer um convite bem simples. Se você quiser realmente vender mais o nosso curso de marketing digital, e quem entende do mercado de publicidade e do mercado de saúde, a hora é agora. Enfim, se você é um nutricionista, um educador físico, um médico, ou até mesmo o dono de uma academia. Agora, como funciona? Eu vou pegar na sua mão. Eu vou te mostrar todas as etapas de forma individual. Eu vou entender do seu negócio. Eu vou te mostrar o passo a passo. Mas por que eu vou conseguir fazer isso com tanto detalhe? Porque são poucos alunos. Eu trabalho com, no máximo, 10 alunos por vez. Então, fique atento, que são poucas vagas. Não perca essa oportunidade de entrar nessa batalha, de levar o seu negócio para um outro patamar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri